Ninguém quiser que eu não lide O cheiro do seu corpo sinto em minha mão Meu coração quer vadiar O fio do seu cabelo preso em meu brusão Meu coração quer vadiar O nosso cachuchá está chamando atenção Precisamos dar um tempo sufocando essa paixão Oh, esse meu olhar Me matando sua boca, não consigo respirar Oh, quero vadiar Fale quem quiser que eu não lido O cheiro do seu corpo sinto em minha mão Meu coração quer vadiar O fio do seu cabelo preso em meu brusão Meu coração quer vadiar O nosso cachuchá está chamando atenção Precisamos dar um tempo Precisamos dar um tempo sufocando essa paixão Oh, esse teu olhar Oh, esse teu olhar Me matando sua boca